Olá pessoal, a gente vai falar como trocar arquivos entre os tablets e outros dispositivos através do Bluetooth, que é uma ligação sem fio. Para isso, a gente vai entrar no menu configurações, e aí fica o ícone azul, que tem os botões de correr, que no meu caso ele está do lado do YouTube. Então vamos tocar sobre ele, no menu que aparece, nós temos ali a primeira opção Wi-Fi, e a segunda é o Bluetooth. No meu caso aqui, ele está desligado, então eu vou tocar sobre o Bluetooth, ele ainda não está ligado, pode ver que o botão ali está escrito Desligado. Para ligar, é só tocar ao lado do desligado, no espaço vazio. Apareceu o botão ligado, apareceu a pergunta, ativar o Bluetooth, ele está ligando, já ligou. Ele está mostrando a lista dos dispositivos que eu já usei anteriormente, nesse momento a gente vai emparelhar com um novo dispositivo. Então eu vou clicar lá em cima, no cantor direito, procurar dispositivo. Ele vai procurar todos os outros dispositivos que estejam com o Bluetooth ligado, próximos a este aparelho. Apareceu aqui embaixo, dispositivos disponíveis. IPAB7, o IP é um outro tablet, então eu vou tocar nele, escreve ele pareando. Apareceu esta mensagem nos dois tablets, um nome e uma senha. Se coincidir com os dois, você sabe que é o aparelho no qual você quer ligar. Então você vai tocar em emparelhar. Nesse momento significa que o meu tablet está ligado a um outro tablet, sem usar a internet, apenas de um aparelho diretamente para o outro. A partir disso eu posso compartilhar arquivos diretamente de um tablet para o outro. Como é que a gente faz isso? A gente vai então no sessão menu de todos os programas, com aqueles seis pontinhos no canto superior direito. Vai procurar o ESFileExplorer, no meu caso está embaixo de Downloads aqui, nesse azulzinho que tem umas pastas. É um gerenciador de arquivos. Com esse programa nós podemos encontrar diversos arquivos do nosso tablet. Nesse caso aqui eu vou encontrar um para enviar para outro tablet. Eu vou na pastinha DCIN, que é a pasta da máquina fotográfica do tablet. Tem uma pastinha Câmera, vou tocar nele. E vou mandar a primeira imagem que eu tenho para o outro tablet, sem usar o fio. Então eu vou tocar sobre ela. Tocar e segurar sobre ela. Quando eu toco e seguro, o ESFileExplorer me mostra algumas opções. No canto esquerdo superior, há uma setinha para vários sentidos. Essa setinha significa compartilhar. Quando eu levo para lá, ele me dá várias opções. Eu posso compartilhar através do Facebook, do Gmail, do Google Drive ou o Bluetooth. Nesse momento eu vou escolher o Bluetooth. Vou tocar nele a primeira opção. Ele vai perguntar para qual dispositivo eu quero enviar. Como eu tenho vários na minha lista que eu já emparelhei, eu posso escolher qualquer um. É possível a gente emparelhar com vários dispositivos ao mesmo tempo. Se o dispositivo que eu quiser não estiver na lista, eu posso tocar em Procurar Dispositivos. Nesse caso eu vou compartilhar com o IPAB7DC. Então eu vou tocar sobre ele. E pronto, ele já está enviando o arquivo para o outro tablet. Aqui embaixo ele escreveu a mensagem. Se a gente tocar no relógio, ele vai aparecer. Compartilhamento com o Bluetooth. Ainda está enviando o arquivo. O outro dispositivo tem que aceitar para ele enviar. Por que ele não enviou? Porque no outro dispositivo a pessoa ainda não aceitou. Agora que ele já está enviando, porque a pessoa aceitou receber. Pronto, o arquivo enviado. O outro tablet já tem esse arquivo. Então pessoal, esse foi como enviar um arquivo Bluetooth. No próximo vídeo veremos como receber um arquivo através do Bluetooth. O outro tablet já tem esse arquivo. 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 Obrigado.